Deixa eu te mostrar a play que eu fiz aqui mais cedo, ó. Normal, tá? Help, help me, entrei bem. Pega C4, pega C4. Calma aí, deixa eu papar. Oh my God! Pode vir, pode vir, pode vir. Ah, vai me operar não. Aqui, ó, tem que respeitar um pouquinho, pô. Respeita, respeita a minha história, cara. Fala dele, fala dele aí. Ele joga, ele joga.